Olá, meus pequenos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na nossa aulinha de ética, nós vamos falar um pouco sobre os brinquedos. Brinquedos que são atuais e brinquedos que são antigos. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de alguns brinquedos que foram criados há muitos anos atrás, mas que eles ainda são muito atuais. Eu vejo muita gente brincando com eles. Existem épocas de brincar com cada brinquedo desse que a gente costuma. A gente brinca com um depois de joia, brinca com o outro, mas eles nunca deixaram de ser atuais. Vamos lá. Estou mostrando aqui para vocês. Eu trouxe alguns que eu conheço e outros que eu não conheço, tá? Tem alguns que eu não conheço. Um que era o meu favorito era a bola de cuda. Nossa, como eu brincava demais de bola de cuda e gostava muito. O peão, eu confesso que eu não conseguia brincar muito com ele. Eu não tive muita habilidade com ele. Quem tiver dicas aí, manda para mim que eu quero saber. Temos a peteca, temos o ioiô. O ioiô também, eu não conseguia muito brincar com ele não, mas até que eu tentava. Aqui tem o peão de novo. Esse brinquedo aqui, ele é muito interessante. Que a gente pode fazer até com a afapete. E até uma ideia para a gente fazer nas próximas aulas de arte. Ele é um brinquedo que a gente tenta encaixar essa parte daqui. Deixa eu tirar aqui para você. A gente tenta encaixar essa parte daqui nessa daqui. Tá certo? E aí a gente vai tentando, tentando, tentando. É muito divertido. Existe muita concentração na gente. Esse eu não conhecia. Dessa forma, eu conhecia de outras formas. E esse aqui eu nunca vi. Mas achei muito interessante. Ele é artesanal. Ele é um burrinho artesanal. Que serve para vocês brincarem. Que serve para enfeitar. Serve para muita coisa. Aqui também tem o dominó. Tem o cubo mágico. Tem a corda. Tem esse que a gente chama, essa pulseirinha. Que é o vai e vem. Mais ou menos assim. Que a gente vai brincando com ele assim. Indo e voltando. Temos o pega-vareta. Esse aqui também era um dos meus favoritos. Eu não tenho mais ele. Eu penso até em comprar esses brinquedos de novo. Porque eu gosto muito, sabia? Eu gosto muito de jogar dominó. Não sou muito bom no dominó não. Como é popularmente dito. Eu sou pedra doida mesmo. Porque eu não sei jogar direito não. Eu vou encaixando as pedras lá. Mas tem gente que sabe contar. Fazer a contagem todinha das peças que saíram. E aí consegue fazer um jogo bacana. Olha, eu vou dizer. Que quando eu bato no dominó, foi pura sorte. Porque eu não sei fazer contagem. Não tenho paciência não. De contar quantas pedras saíram. Eu vou jogando as pedras que eu tenho mesmo. E pronto. E vai que dá certo. Pega-vareta. Exige muita concentração. Muita habilidade. A gente precisa trabalhar. É até uma dica para os pais comprarem para vocês. Porque exige muito a nossa coordenação motora fina. Porque a gente não pode tremer a mão. Porque a gente tem que tirar aquela varetinha de cima da outra. Sem mexer. Porque se mexer já era. Vocês sabem, né? E é muito bacana. E a corda também. Corda exige concentração. Exige coordenação motora grossa. Motora fina. A gente trabalha todo o nosso corpo. Então é muito bom. É muito bacana. Então são brinquedos que foram inventados há muitos anos atrás. Mas que nunca deixaram de ser atuais. Então são brinquedos antigos. E ao mesmo tempo são atuais. Porque hoje em dia a gente sabe que as crianças gostam muito de brinquedos eletrônicos. De ficar muito em TV. Mas vamos resgatar esses brinquedos. Trazer eles para a gente. Para o nosso dia a dia. Porque eles são muito bacanas. Muito divertidos. E exigem muito da nossa concentração. Então ao mesmo tempo que a gente se diverte. A gente trabalha a nossa coordenação. Trabalha a nossa concentração. Trabalha todo o nosso corpo. Então não deixamos. Não vamos deixar esses brinquedos desaparecerem das nossas vidas. Sempre que tiverem uma oportunidade. Comprem. E quem tiver em casa um brinquedo desse. Mostra para mim que eu quero ver. Tá certo? Então essa foi a nossa aula de ética de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham bem na nossa próxima aula. Um super beijo.